Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje dia 17 de julho, segunda-feira, estamos iniciando uma nova semana e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você neste novo dia, nesta nova semana. Já vamos começar com alegria, com fé, com devoção, termos já esse presente. Eu falo que cada semana que se inicia é um presente de Deus. Deus nos presenteando com o dom da vida. E a semana voa, então viva cada dia, viva intensamente, consiga organizar a tua agenda para as obrigações, para o trabalho, para a família, para o lazer e também para Deus. Não pode faltar Deus no nosso dia. Se você passa um dia sequer sem lembrar de Deus, então esse dia ele não foi abençoado. Nesse dia você disse para Deus, olha, você é dispensável para mim. Não, Deus não é dispensável. Deus é necessário para nós. E vamos lá, evangelho de hoje, São Mateus capítulo 10, versículos de 34 até o capítulo 11, versículo 1. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, essa passagem muitas vezes para alguns parece um pouco estranha, até difícil de entender. Então Jesus vem e diz, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Não vim trazer a paz na terra, não pensei que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Peraí, mas como assim? Jesus está nos dizendo aqui a respeito da paz de uma passividade, a paz de uma aceitação do que é errado. Não, nós buscamos a paz em Deus, nós buscamos a paz para viver o bem, para praticar o bem, para ensinar o bem, mas às vezes nós vamos ter que viver conflitos para isso. Jesus apresenta aqui conflitos que corremos o risco de vivenciar quando nós fazemos a opção preferencial por Deus. quando nós abrimos o nosso coração para as coisas de Deus. Então, é interessante então que nesse primeiro ponto fica os conflitos. Mas aqui não é que Jesus quer separar o filho do pai, a filha da mãe. Não, Jesus está dizendo, olha, corre o risco de na sua vida, às vezes, você ter divergência dentro do seu lar a respeito da fé. A respeito da fé. Mas continue firme naquilo que você acredita. Continue firme nesta verdade. Eu preciso continuar firme nesta verdade, naquilo que eu acredito. E aí depois ele coloca, mas olha, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim? Não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim? Não é digno de mim. E tem pessoas que falam, nossa, Padre, mas então, como assim? Eu tenho que amar menos o filho, menos o pai? Não. Não é isso. A palavra está dizendo, eu tenho que amar mais a Deus. A quantidade de amor que você tem pelo teu filho e pela tua filha, que é imensa. A quantidade de amor que você tem pelo teu pai e pela tua mãe, que é imensa. O amor a Deus tem que ser maior ainda. Só isso. Tem pessoas que, quando leem, ficam com a impressão assim, nossa, então eu tenho que amar menos. Não, eu tenho que continuar amando da mesma maneira. Mas eu preciso amar mais a Deus. Porque, qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o amor a Deus jamais vai conflitar no amor ao teu pai, à tua mãe, ao teu filho, à tua filha, porque Deus jamais vai te ensinar ou falar pra você fazer o mal pra eles. Entenda isso. Então, não tem esse conflito aqui. A palavra está dizendo, ame mais. Ame mais a Deus. Ame teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai. Ame. Ame na intensidade maior que você consegue. Mas, maior ainda, tem que ser a intensidade ao amor de Deus. E aí, depois ele vai dizer, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, existe um segmento que tem, que envolve a cruz. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Aquilo que a gente falava ainda essa semana, o que fez com que tantas pessoas perdessem a vida por causa de Deus. Eles perderam porque, na verdade, eles estavam olhando para a vida eterna, para a graça do céu. Eles não estavam presos ao corpo. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, tem gente que vai ficar só conservando a sua vida aqui. Vai conservar por um tempo, mas... Você corre o risco de perder outras coisas. Eu preciso viver aqui o céu e a terra. Eu preciso viver aqui o céu e a terra, né? Para ser digno de Deus. Embora a gente não tenha a mesma dignidade, a gente fala em toda missa. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada. Mas dizer uma palavra e serei salvo. Então, essas instruções que hoje nos são dadas, são instruções para que a gente possa pensar o nosso amor a Deus. São instruções para que a gente possa pensar em que lugar Deus está ocupando da minha vida e do meu dia. Porque aquelas pessoas que eu amo muito, o que eu faço por elas? Não quero que deixe de fazer nada do que você faz. Mas e a Deus? Você precisa fazer mais do que isso. Então, que a gente possa se esforçar para que o nosso amor a Deus seja maior do que qualquer outro amor humano. E assim tenhamos a dignidade de sermos filhos amados de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.